O vídeo sobre a orelhinha de Shrek, já vou falar sobre isso, mas antes me diga se você concorda comigo. Digamos que você tem uma planta que está assim ó, maravilhosamente bem no local que você está cultivando. Assim como essas plantas aqui estão ó, realmente elas já estão adaptadas a esse local e estão vivendo lindamente. É o local ideal para a sobrevivência delas. E aí você gostaria de fazer a reprodução dessas mudas que estão já ambientalizadas aonde elas estão. Aí você vai lá, tira a folhinha da muda principal da mãe e leva para outro local para ela fazer a germinação de brutos. Mas na verdade ela já está adaptada a esse ambiente que está a planta mãe. Por que você retira? Então, por que não a gente colocar assim ó, fazer essa reprodução por meio das folhas próximas a mãe. Aonde já está ambientalizada essa muda. Pode fazer também ó, assim da família de gasteria, Haworthias também funciona muito bem. Olha só, brotinho aqui ó, o tamanho. Então, uma dica valiosa que a gente usa muito essa estratégia aqui no nosso cultivo é exatamente isso. Fazer germinação das novas brotações próximas a planta mãe. Olha, como você pode ver, elas germinam muito bem pois já estão adaptadas àquele local. Você concorda comigo? É uma coisa que eu tenho feito aqui e acho que está funcionando muito bem. Mas comenta aí se você concorda ou não.